Tiago Servo sopra no ouvido de Eric e diz que odeia a Gisele, vamos entender. Mais uma notícia chegando agora há pouco, pessoal, da Grande Conquista. Mas antes dos detalhes, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho. E vamos agora para a notícia. A última festa aí, gente, da Grande Conquista, reunindo todos os participantes, deu o que falar, pessoal. Pessoal, teve de tudo, gente, até falsidade aí por parte do público que estão comentando da falsidade do Eric. Ali também junto com a Gisele, na verdade, Tiago Servo, gente. Vale lembrar, pessoal, que a Gisele desabafou ali com o Bruno, disse que se sente muito traída por Tiago Servo. E o Bruno disse também, pessoal, que ele sempre usou ali a Gisele e o Tiago Servo, pessoal. Mas antes de tudo isso, gente, os internautas que acompanharam ali no Play Plus, o Eric e o Tiago Servo comentaram muito sobre isso. Sobre a Gisele, dizendo que ela tinha um jogo meio duvidoso ali, gente. Então, segundo os internautas, Tiago Servo disse e cochichou no ouvido de o Eric, falando da Gisele, gente. Nada bom, gente. Depois de tudo isso, o Eric disse que já sabia de tudo, pessoal. Isto mesmo, será que era um jogo, gente, de duplo sentido por parte da Gisele? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a opinião de vocês. E vocês acham, pessoal, que realmente os dois se gostam? Vários internautas comentaram aí, né, gente, que a Gisele sempre esteve ao lado do Tiago Servo e sempre disse para ele que sempre apoiava ele e gostava muito dele. Mas vale lembrar, né, gente, que a Gisele também comentou algumas coisas com o Bruno, que estava ali, né, gente, na festa, disse que ela sempre queria falar uma coisa para o Tiago Servo e ele não deixava. Sempre era ele que falava as opiniões deles a respeito do jogo. E agora, né, gente, muitas pessoas estão se perguntando, será que eles vão ser amigos aqui fora realmente? A Gisele ficou bastante abalada, como podemos ver nessas imagens, quando o Bruno disse para ela que o Tiago Servo nem gostava dela, estava somente usando ela. Será que o Bruno falou isso de verdade ou para tentar a cabeça dela, né? Sabemos que ela é bastante surtada e quando bebe, ela bebeu bastante nessa festa também e ela ficou bastante emocionada, né, gente, quando soube que continua nesse jogo, está na final, na reta final. E vocês, pessoal, que acham que vai dar nisso ainda de relação dos dois, Gisele e também Tiago Servo, aqui fora, pessoal, deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando de tudo isso envolvendo esses dois, né, pessoal? E para quem está sua torcida aí, comente aqui abaixo. Fico por aqui e até o próximo vídeo.